Fala, feras! Sejam muito bem-vindos a mais uma live do nosso canal falando em finanças. Domingão, galera. Nem no domingo eu te dou uma folga, né? Nem no domingo. Todos os dias a gente tem que estar firme e forte aqui falando de mercado, aprendendo cada vez mais a fazer as nossas operações financeiras, saber mais ou menos qual é a expectativa do mercado em relação aos ativos que nós operamos, aquilo que o mercado está projetando para a próxima semana. Exatamente isso que nós vamos fazer, dar aquela passadinha no investing.com, aquele portal que a gente tem ali as nossas notícias. Deixa eu tomar um golinho de água, porque eu estou há três horas falando na imersão Método Fera, muito bacana, sensacional, mais um dia especial aí de uma aula bem intensa, retomando e revisando os conceitos básicos de opções, muito bacana, muita interação, muita gente legal aí participando com a gente, isso é fenomenal. legal, mas eu preciso molhar a minha garganta, né? E vamos lá, vamos lá levar mais um pouquinho aqui com vocês, trabalhando junto com vocês nesse dia em especial, onde nós vamos tanto no Instagram quanto no Facebook, também estamos ao vivo nesse momento no Twitter, estamos aí trazendo muita, muita coisa legal para vocês. Galera, quem me vê no Instagram, quem me vê aí no Facebook, nas demais redes, eu peço encarecidamente que vocês pulem aqui para o nosso YouTube, youtube.com.br, falando em finanças aqui, você pode e deve, com certeza, se inscrever nesse canal para que você tenha aí mais contato e interação conosco, esteja sempre atento aos conteúdos que nós postamos aqui, com certeza serão úteis demais para que você possa investir melhor, com mais qualidade, para que você saiba exatamente o que você está fazendo, e essa é a nossa intenção. Não se espantem se alguma coisa cair, algum barulho acontecer, porque a minha produção hoje está simplesmente atabalhoada e trabalhando contra mim, se parece o mercado financeiro, quando você compra e ele quer fazer você perder dinheiro, e exatamente como ela está agora, quer, por favor, parar de se movimentar e de fazer barulho? Por favor, muito obrigado. Obrigado. Então, nós estamos num cenário aí um pouquinho mais caótico no sentido de movimentação. Agradeço a todos, então, pela participação, por estarmos juntos mais um dia firmes e fortes. Um abraço grande para todos vocês. Deixa eu dar boa noite aí para o Rômulo, que está aí na área. Seja bem-vindo, Rômulo. Brasil Dark, o cara é bom. Muito obrigado, estamos juntos. A Ruth esteve aí, já lançou o like número um. Aliás, deixa aí o like, nos ajuda, galera. Se inscrevendo no canal e fazendo a gente realmente evoluir nessa jornada de aprendizado. Galera, vamos abrir aqui o... Poxa, é barulho mesmo que você vai fazendo, né? Misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Hoje está que está. É a graça. E eu que me vire com isso daí. Tudo bem. Vamos lá, galera. Vamos abrir aqui a tela. Está bem? Vamos fazer aqui o nosso trabalho. Aqui com o investing.com. Vamos jogar na tela para que vocês possam observar o que a gente tem visto do mercado, quais são as direções que se apresentam para nós. Fica quietinho, por favor. Não me atrapalha, não, por gentileza. Está difícil, hein? Jesus do céu, hoje tirou o dia. É hoje. Baixa o seu retorno. É hoje, galera. Aqui é baixa retorno. Pelo amor de Deus, que quieta. O que essa mulher tomou hoje, eu não sei. Mas o objetivo é desestabilizar. Mauro, seja bem-vindo. Mauro, estamos aí, estamos juntos. É assim mesmo, galera. Domingão, não tem jeito. O que nós temos aqui, galera? Vamos diretamente para o calendário econômico, naturalmente. A gente faz aquela observação para ver o que temos aí de eventos. Durante a semana, o que podemos aí observar de movimentação do mercado. Então, é esta semana. Na segunda-feira, nós temos o quê? Feriado de Martin Luther King Jr. lá nos Estados Unidos. Não teremos pregão nos Estados Unidos. Portanto, também, naturalmente, a nossa liquidez da Bolsa Brasileira diminui um pouquinho, né, pessoal? Tendo em vista que lá no mercado americano, temos muitos investidores que atuam na nossa Bolsa Brasileira. E sim, com um volume financeiro também um pouco mais pesado, né? Sabendo que a nossa Bolsa ainda é muito dependente do capital estrangeiro, a gente percebe que quando o mercado americano não funciona, quando por lá estamos fechados no mercado, nós não temos muita liquidez aqui no mercado brasileiro, né? Ou aí, no mercado brasileiro, você está, tá? Deixa para mim também aí de onde você está falando, de onde você está falando, como é que está o clima por aí. Aqui em Bragança, em Portugal, segue um friozinho, né? Agora deu uma pequena melhoradinha, mas na prática nós temos agora 5 graus aí de temperatura aqui em Bragança, em terras lusitanas, tá? Aqui na nossa tela, o que nós temos para vocês, mandar um salve e um abraço para o Mário, fera brabo. O Mário passou maratona aí de opções esse final de semana. O Léo também, meu parceiro. O Léo, fisioterapeuta, como é que você está, meu brother? Estamos juntos. Sejam muito bem-vindos a todos que estão participando com a gente também aí pelo Instagram. Galera, na segunda-feira, então, temos esse feriado de Martin Luther King aí amanhã. Não teremos, portanto, pregão aí no mercado americano. Consequentemente, a liquidez um pouquinho mais baixa aí no mercado brasileiro. Teremos aqui na zona do euro um encontro do eurogrupo, né? E algumas percepções econômicas interessantes, tanto no mercado alemão e aqui na zona do euro. Uma expectativa, digamos assim, de projeção econômica que é relevante, sim. E sempre apresentado isso com uma grande relevância no mercado internacional, tá? Isso acaba, de alguma maneira, refletindo na tomada de decisão dos investidores de uma maneira geral. Aqui, lá no Brasil, nós temos aí o Boletim Focus também sendo divulgado no início da manhã. Teremos também dados relevantes da economia chinesa. O PIB, o quarto trimestre sendo divulgado, o PIB trimestral, o PIB anual. É um, na verdade, não só o PIB, né? A questão das vendas de varejo também e as taxas de desemprego na China também são dados relevantes por lá, tá bom? Então, deixar um abraço aí pro Paulo Mantovani, que tá nos acompanhando aí também. Seja muito bem-vindo, Paulo. Tamo junto. Mauro também na área aí, deixando o like e o abraço de sempre. Muito obrigado. Terça-feira, galera, teremos aí, sim, também dados relacionados ao emprego na Grã-Bretanha, o Reino Unido, tá? Na Alemanha, teremos dados da inflação, o CPI lá na Alemanha na terça-feira, o CPI de dezembro, naturalmente, já começa a observar uma tendência à estabilidade, né? Mantidos aí na casa de 8,6%. Essa projeção, é essa a previsão ou expectativa do mercado. Claro que a gente vai ter que observar se, de fato, o mercado vai seguir essa tendência ou não. O fato é que aqui na Europa, realmente, a gente já percebe aí nas compras, agora de final de ano, também já nesse início de janeiro, uma valorização bem importante em alguns produtos, né? Que a gente já está realmente doendo no bolso, digamos assim. Até o próprio gás, né, pessoal? Eu fui comprar aí a botija de gás aí e já tive uma diferença, já notamos uma diferença, uma alta, de certa forma, relevante, galera. Olha, para você ter uma ideia aqui em Bragança, na Espanha, o gás é um pouquinho mais barato. É que a gente está aqui próximo da fronteira com a Espanha e a gente percebe isso com um pouquinho mais de propriedade. Mas estava na casa dos 27 euros, aproximadamente, agora subiu para 30 euros, então 10% mais ou menos de custo, tá? De aumento, né? Seria um aumento relevante já sendo precificado no gás aqui na Europa, tá? O euro, na verdade, na Itália também começa a ser trabalhado aí os indicadores de inflação relacionados a dezembro, tá? E teremos também, deixa eu ver lá para o final do dia, mais nada relevante. Na quarta-feira, decisão em taxa de juros no mercado japonês, tá? O que não costuma afetar muito a nossa bolsa, mas pode ser já um prenúncio daquilo que vai sendo desenvolvido no mercado asiático, no sentido de contenção também de inflação por lá. Lembrando que a inflação não é exclusividade do Brasil, né? A gente está num cenário realmente um pouquinho mais complexo do ponto de vista econômico, tentando se recuperar ainda dessas movimentações desagradáveis aí relacionadas ao Covid e tudo mais, né? Então, temos dados aí do CPI, dados de inflação também relacionados ao mercado inglês na quarta-feira, tá? Com situações também semelhantes, claro, sendo divulgado para a Europa, na verdade, no bloco aqui da zona do euro, também na quarta-feira, tá? Fora isso, no mercado americano, teremos aí também um dado relevante, o núcleo de vendas no varejo, que tende a cair um pouquinho, tá? Então, a gente tem aí uma expectativa de mais uma queda de 0,2, então, por formaria aí em 0,4, na verdade, em relação ao mês, né? No caso mensal, teremos também, provavelmente isso, evidentemente, desculpa, eu só estou três horas falando aqui, então tem hora que dá uma engasgada, tem jeito. Nós temos, então, uma queda, provavelmente, nas vendas de varejo. Há quem diga que esse último ano, final do ano, considerando, inclusive, a Black Friday, que a gente tinha muita expectativa no consumo, né, em termos do varejo, mas não parece não ter performado muito bem a Black Friday e o final do ano também, lá no mercado americano, o mercado brasileiro também já tinha sinalizado que não seria realmente tão positivo quanto alguns esperavam, tá? E também, evidentemente, por isso, as ações do varejo aí tiveram uma boa recuperação em determinado momento, voltaram a derrapar novamente, tá? Teremos dados da produção industrial também ainda na quarta-feira, mercado americano, mas na parte da tarde, né? E lá na quinta-feira, eu tinha separado aqui um dado mais importante, que seria o discurso da Christine Lagarde, né, que é a presidente do Banco Central Europeu, repercutindo aí a questão já da inflação aqui pela zona do euro. Já teremos aí também algumas indicações sobre o que será feito já nesse primeiro trimestre com relação à taxa de juros por aqui, tá? Taxa de desemprego no Brasil também será divulgado aí na quinta-feira, e a publicação das atas do encontro da reunião de política monetária da zona do euro também, fato bem relevante, na quinta-feira para a gente observar, tá? Teremos, eu vou mais direto ao ponto daquilo que eu acho que seja realmente relevante, teremos dados de venda de varejo também na sexta-feira, em relação ao Reino Unido, com um prognóstico aí um pouquinho mais positivo do que o último, no caso de uma queda agora de 4,2%, sendo que a última divulgação reportou aí uma queda de quase 6% na venda de varejo na Grã-Bretanha, tá? Teremos ainda uma performance, uma indicação da performance das vendas de casas usadas do mercado americano, que o setor imobiliário por lá normalmente acaba antecipando movimentos interessantes de especificação dos ativos, porque o mercado americano é muito aquecido em geral, o setor imobiliário, nós temos também aqui, não, mais nada, nada tão relevante assim na semana, claro, temos que considerar aí algumas situações importantes, tá? de alta volatilidade nesse momento no mercado, tendo em vista toda a pressão de venda que vem acontecendo na Bolsa Brasileira, em especial com alguns ativos como o próprio Americanas, que derrapou aí 80%, a gente tem uma especulação aí também grande com relação a uma queda possível de ABEV aí, de outros ativos também relacionados, mesmo que seja monopólio, né? Essa atuação da ABEV, a gente sempre acaba olhando com uma certa preocupação para as movimentações do mercado com efeito em cadeia, assim, de, vamos dizer assim, de desespero, a gente tem aí um processo que os investidores muitas vezes acabam realmente sinalizando um certo medo maior, né? Não por acaso a gente vai vendo negociações de puts aumentando nessa semana, não somente em Americanas ou ABEV, como tem colocado, e alguns outros ativos, Magalu também teve uma exposição grande de puts no final da semana, aliás, vamos até abrir o nosso Jumba aqui também para dar uma olhadinha, para ver como a gente tem observado, de onde a gente tira também essas informações, né? Puxando pelo CheckMap aqui, as últimas negociações, vamos fazer aqui um agrupamento de operações, vamos olhar aqui com relação a essa posição, aliás, se você não é assinante do Jumba, que é uma sensacional ferramenta para avaliarmos as negociações sendo feitas, principalmente nos volumes maiores, onde a gente tenta buscar aí, observar a movimentação dos institucionais no mercado de opções, você tem até 41% de desconto com o link nosso aqui na descrição desse vídeo, pode fazer a sua assinatura lá de olhos fechados, porque o Raul, os caras são feras pra caramba e fazem a selecionar o trabalho, assim como você também pode experimentar o Oplab, né? Por um mês aí de degustação gratuita, que quem não conhece ainda a ferramenta, tem também na descrição do vídeo aqui uma possibilidade muito interessante de você poder conhecer uma por dentro, né? Uma plataforma que é sensacional, né? E veja que as maiores movimentações em termos de volume de negócios, em contratos negociados, são inputs, né? Claro, você pode falar assim, a gente não consegue definir exatamente se é compra, se é venda, se é uma ponta de alguma outra trava, de alguma outra exposição estratégica interessante, mas o fato é que o volume tem aumentado um pouquinho em exposições de input, em especial nessa semana, né? Então, o Magalu, por exemplo, a M25 aqui com 9 milhões negociados, nós temos a BEV principalmente, ó, chama muita atenção essa movimentação em inputs aqui, tanto pra janeiro, né? 4 milhões e 400 aqui negociados no strike do 2167, quanto essas 20 milhões de opções aqui negociadas no 1232. no mês anterior, no dia anterior, na verdade, também tivemos negociações muito semelhantes, claro, aí repercutindo também negociação de americanas, na casa de um milhão e meio, embora o volume financeiro é um pouco menor, né? Aqui a gente tem Straddle montado, Strangle também, Magalu, temos alguns cenários aqui que nos chamam a atenção, em especial, né? Nada de bova, assim, nesse momento, em termos de volume, nada tão relevante que a gente tenha percebido, tá? Mas, por exemplo, americanas também saindo bastante aqui em forma de fence e algumas estruturas também mais pesadas, mas principalmente do ponto de vista de movimentação de ABV, ó, são vários dias com exposições mais pesadas em put, a gente não sabe exatamente o que pode vir a acontecer, o que sabe, ou o que sabemos é que a gente precisa estar atento às movimentações do mercado, em especial nos volumes maiores, né? Que são montados, para que a gente possa tentar aí pegar a oportunidade de seguir esse direcional, seja ele qual for, tá bom? Então, do ponto de vista, galera, deixa eu pegar aqui agora as posições que a gente gosta de olhar de commodities, tá? Vamos abrir as commodities aqui, só para a gente dar uma olhadinha no que está acontecendo, no café, no ouro, enfim, ó, tudo próximo da estabilidade, nada ainda hoje, nessa noite, que nos chame a atenção, com a ressalva para o gás natural, a gente tem visto o gás geralmente aumentando, subindo aí mais quase 3,5%, é relativamente interessante, percebemos isso, claro, tem toda a crise energética aqui na Europa, em razão do conflito bélico entre Rússia e Ucrânia, o que acaba, claro, gerando aí um impacto no consumo do final, e a gente vai percebendo que sim, temos muito trabalho pela frente, do ponto de vista de reestabelecer a ordem e o progresso econômico desse cenário de grande, grande estabilidade, tá? Então, basicamente, esses cenários aqui, vamos dar um ponto de vista aqui de, vamos ver as últimas notícias aqui, o que podemos aprender aqui, perceber o que podemos ter aqui. Ah, uma notícia importante, até minha esposa me falou aqui recentemente, mercado americano, você tem aqui uma carta falando que os democratas devem concordar com os limites de gasto contra o calote dos Estados Unidos, mas cresce a pressão sobre o Joe Biden, né, sobre esses arquivos que vão sendo divulgados aí pelo Elon Musk e a situação toda de exposição com relação àquele conflito de interesses, muitas vezes sendo apresentados lá na ocasião da eleição do Joe Biden ainda, então há quem diga que tem crescido a pressão por um impeachment por lá, eu não sei exatamente o que vai dar, claro, a gente vai ter realmente uma semana aí mais conturbada nesse processo. O Putin segue ainda contando vitória, achando que tá aí num momento mais positivo em relação ao conflito contra a Ucrânia, tá? O BTG entra com a peleção aí contra a liminar que protege a americana dos credores, o fato é que a empresa já se pronunciou no sentido de uma recuperação judicial, vai ser discutida os termos aí ao longo da semana. Pessoal perguntando sobre as posições em ações e opções de americanas, como é que ficaria em relação ao cenário de recuperação judicial, o que que isso pode implicar de positivo ou negativo efetivamente para o desenvolvimento desses papéis. O que eu digo é o seguinte, galera, sempre, e até teve uma pergunta aqui no YouTube também lá no nosso grupo do Telegram, aliás, se você ainda não participa, temos o link aqui também na descrição desse vídeo, onde você pode encontrar por lá o acesso para o nosso Telegram, que é gratuito, galera. Quem quiser participar lá, a gente tá sempre compartilhando em primeiro lugar, em primeira mão, aquilo que a gente tá desenvolvendo em termos de conteúdo, trazendo pra vocês ali em primeira mão tudo que nós vamos debater ao longo da semana, nos próprios dias, antecipando o link das lives, das interações que nós vamos promovendo, mas também por lá a gente pode tirar dúvidas, pode trocar umas ideias, apresentar algumas estruturas, o que é bem interessante para que todo mundo possa evoluir, é gratuito, pode ficar à vontade, entra lá e participa junto com a gente. Somos quase 300 lá no grupo aí, um grupo bem bacana com bastante gente fera aí também que pode ajudar quem tá iniciando nesse mercado, tá bom? Temos também no link da descrição, importante frisar isso daí pra vocês, que é interessante que vocês saibam, que nós temos um curso, né? A nossa imersão, eu acabei de fazer a aula aqui agora, até comentei, né? Com vocês, eu tô aqui com a garganta seca ainda, tive que comer as pressas aqui num intervalo de apenas cinco minutos até que eu entrasse ao vivo com vocês aqui, tava três horas de aula, acabei de dar aqui, a nossa imersão tá sensacional, a gente trabalhando bastante temas complexos, partindo do início, do básico, então quem não sabe nada, tá aprendendo tudo sobre opções e, claro, a gente tá, houve uma pergunta aqui do Brasil Dark, né? Deixa eu ver aqui. Ainda dá tempo de entrar no método fera? Bom, na imersão não dá mais, pelo menos por enquanto não, o Brasil vai fazer uma nova turma aí em breve, provavelmente mais pro meio do ano, aí guarda aí os esforços pra entrar lá, mas a gente tem em andamento, inclusive tá aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado, a nossa série de 100 ao milhão, né? A gente tem trabalhado nessa série de 100 ao milhão com muito afinco pra trazer o máximo de conhecimento pra vocês e nós temos mudado um pouquinho a forma como nós temos apresentado esse processo, então todos os dias, né? Diariamente a gente tem feito aulas muito bacanas, depois do nosso momento de live gratuito, a gente faz mais uma hora aproximadamente de aula ao vivo, exclusiva, para os nossos assinantes da nossa série, vou até compartilhar com vocês aqui a nossa página, onde você pode ter acesso a tudo aquilo que nós estamos desenvolvendo aqui. A gente tem essas operações em andamento, algumas operações, eu vou abrir também a planilha pra vocês, aquilo que a gente já realizou no ano passado, nós conseguimos performar exatamente tudo que nós temos de capital, que seriam 100 reais de aportes mensais, nós temos o objetivo aí de rentabilizar 3%, 3% pra que a gente possa realmente continuar avançando, multiplicando o nosso capital, nós temos aqui, então, 3 planos, pessoal, que além do bônus, benefício que a gente está dando aí de um mês de OpLab grátis pra galera, tá chegando aí, independente de já ter inscrição ou não no OpLab, temos um mini treinamento pra quem não sabe, nada de opções ali, seria o primeiro lugar pra receber e também uma calculadora de Black Shows bem legal que nós desenvolvemos aqui pra que você saiba o preço justo das opções. nos nossos planos, nós temos aí o plano iniciante com acesso a essas aulas na íntegra, que ficam gravadas e lá na nossa plataforma, no plano ferinha você tem acesso a visualizar a planilha atualizada, que seria essa planilha aqui que tem todo o nosso, vamos dizer assim, a bolsa estratégica, toda a nossa estratégia, nossa metodologia, nosso método fera de operar e também você no plano fera, você tem acesso aí ao grupo exclusivo do Telegram, esse é diferente desse que a gente está comentando aqui, que é gratuito, é um grupo exclusivo onde a gente tem recomendações de estudos e de estratégias que ajudam vocês bastante a montar as estratégias de vocês, inclusive subindo com um arquivo em PDF, pra cada operação que eu abro, eu subo lá a estratégia, vocês podem visualizar, saber o risco, o retorno potencial, onde eu quero entrar, como eu quero sair e tudo mais, fica disponível lá pra quem participar, então pra quem não conseguiu entrar na imersão aí, tem essa possibilidade de fazer esse aquecimento, já vai se preparando, vai entrando na comunidade, vai conhecendo o nosso trabalho, quando abrirmos as vagas novamente para a próxima turma da imersão, vocês podem entrar com muito mais confiança e até com muito mais conhecimento, vai ser muito mais proveitoso até pra vocês essa posição, tá bom? Ó, o Gustavão tá perguntando aqui, mas tem a sua opinião, esse tomo gigante de americana já foi suficiente, o mercado precificar a bomba ou pode acontecer novo cisne negro amanhã? É, Gustavo, essa é uma pergunta de um milhão de dólares. na prática, na verdade, eu sinceramente vejo que não tá precificado não, tá? Eu acho que ainda tem mais bomba por vir aí, acho que americanas ainda sofrem mais um pouquinho, por via das dúvidas, tô bem compradinho o input, tá tranquilo, tá favorável, vamos ver o que vem mais por aí, tá? Mas ainda tem chance, sim, de perder mais ainda o valor de mercado, tá? E o pior de tudo é o que tem sido hoje a nossa preocupação, é perceber que tipo de efeito colateral é essa queda de americanas ou esse evento, que não é absolutamente isolado, tá? A gente tem um cenário, por exemplo, de IRB, que foi muito parecido, né? Também um problema de ajuste contábil, que gerou todo aquele processo, não chegou ao nível de americanas, também o nível de alavancagem de endividamento não é tão grande quanto, por exemplo, da americanas, o setor também é diferente e tudo mais, a histórica da empresa é completamente diferente, mas também um efeito danoso em razão dessas questões contábeis, que não se assusta, não me surpreenderia se outras empresas também apresentarem situações semelhantes e se não for instituído, talvez até alguma medida de controle mais rígida e solicitada em novas auditorias para outras empresas, o que pode desencadear em outros eventos semelhantes, em outros ativos. Eu não descartaria essa hipótese de forma alguma, não digo isso porque sei de alguma coisa, mas porque o mercado tem dessas coisas, tá? O Emerson está perguntando aqui, Diogo, ano passado você me disse que em 2023 ia ter operações em dólar, mercado americano, está nos planos? Vamos dizer, está nos planos, falei hoje, pessoal, lá na mentoria e também da nossa imersão, sim, com certeza está nos planos, provavelmente nós faremos isso no segundo semestre, a partir de junho, já vamos fazer aí todo o processo para a galera da imersão dessa turma e já está no nosso conteúdo programático, a abertura da conta lá na Tasteworks e também já os primeiros aportes lá no mercado americano, tá bom? O Romulo também está perguntando aqui, a tua ideia das capas de jornais é muito boa, ainda pensa em fazer? Penso, Romulo, eu perguntei naquele dia lá, o pessoal não se manifestou muito, achei que a galera não tinha gostado muito da ideia, mas já que você retomou esse assunto, é interessante e posso fazer, sim, sem problemas nenhum, é muito, muito bacana, eu gosto bastante de passar, sim, essas notícias logo no início da manhã, ver se eu já converso com a produção aqui, se a partir da manhã a gente já começa a montar para vocês aí esse esqueminha aí de mandar lá as páginas das principais, as primeiras páginas das principais jornais do Brasil e do mundo, tá bom? Vou verificar isso, sim, pode deixar, eu vou deixar aqui anotadinho. Galera, a nossa rentabilidade, então, segue bem bacana, o patrimônio desse momento na posição, opa, essa planilha aqui não é a nossa, peraí, deixa eu pegar uma outra planilha aqui, essa aqui é a que está em branco, essa sim, a do reality. 2023, então, nós temos aqui algumas operações em andamento, umas dando bastante lucro, outras no vermelhinho, faz parte do processo, temos, sim, muita credibilidade justamente por mostrar todas as nossas operações, independente se darem certo ou darem errado, porque o que a galera faz é, muitas vezes, esconder o podre, né? O cara faz lá um monte de operação, mas não mostra efetivamente o que ele está fazendo de verdade, né? Aquilo que dá errado, ele esconde, o que dá certo, ele apresenta, né? A gente aqui não, a gente mostra tudo na íntegra para vocês, temos algumas travas aí performando bem, mas olha só, a gente tem bastante posições bidirecionais, né? Tem exposição em Bova já de trava de baixa, bem posicionadinha, no 90%. Tem uma outra trava, que está faltando colocar aqui, que a gente montou essa semana, uma trava de baixa aqui também interessante em Bova. Temos a Americana aqui, uma posiçãozinha de trava de alta, para você ver que a gente também erra muitas vezes, né? Montamos uma trava de alta, chegou a valorizar 60% e tomamos o capote com essa queda mais direcional de americanas. Temos aí exposição em trava de baixa, de Vale, de Goal, enfim, com posições para que a gente possa aproveitar uma posição do ativo mais negativa, tá? Temos algumas lips aí para 2024, várias, né, posições montadas, principalmente em Put, de Bova, de Via, né? A gente tem posições em Magalu também mais longas, algumas já performando muito bem, inclusive gerando para a gente as rendas passivas, né? Todo mês a gente tira uma graninha aqui dessas posições, por exemplo, aqui na Lips, muito comum a gente fazer a exposição comprada bem longa, 2023 final, 2023 e 2024, com Petro, com Via, com Magalu, com Itaúsa, com IRB, e vendendo as curtas para que a gente possa rentabilizar. Temos até essa semana aqui várias rolagens para a gente fazer, já encerrando aí o lucro positivo realmente dessas estruturas que nos favorecem bastante. Algumas travas calendárias um pouquinho mais curtas que também tendem a performar bem, estão performando bem legal, para a gente é excepcional. Temos aí o patrimônio, por exemplo, então aqui acumulado de R$8.290,00, tá? O patrimônio já realizado de lucro esse mês aí, considerando a galera que começou aí o reality esse ano com a gente, com R$100,00, já botou R$8,00 no bolso, já tem 8% de rentabilidade nesse momento. Temos ainda algumas operações em curso que sim, estão ainda instáveis, não tem lucro em algumas, prejuízo em outras, mas na prática a gente já está começando a botar um pouquinho de lucro no bolso, isso que é muito bacana. Isso é que é realmente interessante, tá bom? Galera, para finalizar, temos aqui algumas estratégias já montadinhas para vocês. Bom lembrar para vocês que operações estão em plataformas em geral, quando tem essas distorções bem loucas, esses ativos estão caindo muito. Você vê que a nossa trava de alta, o máximo de prejuízo que a gente teria em americana seria de R$55,00. E agora está apresentando aqui R$159,00 de prejuízo, claro, evidente que isso não tem nenhuma razão de ser, a gente tem aqui R$55,00 apenas aqui aplicados, e agora a gente está começando a perceber essa movimentação mais negativa, claro, considerando o preço teórico, que de fato não vai sair nesse momento, na prática essas duas opções, mas do R$12,00 e do R$14,00 já estão muito fadadas a virarem pó. Então o pior que pode acontecer é a gente perder os R$55,00, mas como vocês viram lá na planilha, na nossa aba de travas, a gente tem um cenário que, segundo o preço negociado por fim, lá no pregão de sexta-feira, a gente teria uma situação que perderia até R$35,00, então seria até uma perda um pouco inferior àquilo que a gente teria de perda máxima, talvez a gente consiga desmontar isso daqui, por mais incrível que pareça, até com prejuízo menor do que efetivamente poderia ser. Então é um ponto também interessante a ser colocado. A gente tem também aqui uma posição de via que estava dando uma boa grana também, agora voltou a dar um pequeno prejuízo aqui nesse processo para alto. Tem essa trava de baixa que eu não cheguei a botar na planilha ali ainda, é o que está faltando, botar uma travinha de baixa de bova dos R$102,00 com R$100,00. Então se bova amanhã, como alguns estão prevendo aí de uma queda um pouco mais direcional realmente acontecer, a gente teria aí até R$165,00 de lucro, tendo gasto apenas R$35,00, uma relação de risco-retorno muito boa, uma simetria positiva na ordem de 1 para 4, quase 1 para 5, então a chance de multiplicar bastante esse capital aqui, essa é a nossa expectativa. Uma travinha de baixa de abeve que nós fizemos também ontem, na sexta-feira, melhor dizendo, em razão até daquelas movimentações que a gente observou de put, não sei exatamente que direção o mercado vai decidir tomar, o que nós podemos fazer é escolher um lado. Alguém me perguntou também no Telegram, e no WhatsApp também chegaram a comentar sobre isso, sobre o porquê atuar muitas vezes relacionado a simples movimentação das puts da abeve, por exemplo, tendo em vista que algumas pessoas têm apostado até numa recuperação de abeve. Eu quero recorrer ao nosso análise técnica para que eu possa passar para vocês algumas premissas que eu costumo observar nas minhas operações. Então, o que eu faço em geral, o que eu costumo observar no mercado quando eu faço análise desses ativos? Eu tenho ali o que nós chamamos de banda de boling, que é um indicador interessante, que marca ali os desvios padrões e tudo mais. A gente tem uma observação já há bastante tempo que consegue nos manter atentos às movimentações mais direcionais, em especial quando você percebe que essa faixa aqui, a banda de boling, é essa faixa azul aqui, mais escura. Toda vez que você tem um estreitamento dessas bandas, elas se aproximam, você tem o que eu gosto de chamar... Existem outras explicações e algumas pessoas explicam de uma outra maneira, mas eu prefiro explicar assim porque é o que eu normalmente entendo que seja mais assertivo, em especial para quem está começando, para quem não domina muito essa questão de análise, como não consegue perceber muito bem, eu tento sempre descomplicar os termos e a forma de análise e de compreensão dos indicadores. Então, o meu objetivo aqui é tentar facilitar a vida de vocês quando vocês olharem os ativos, os indicadores, tentarem extrair dali uma orientação um pouco melhor, uma percepção um pouco melhor. Então, veja bem, vamos tentar acompanhar. Eu puxei até um pouquinho mais, eu estou no gráfico diário de ABF, para quem não sabe, no gráfico diário, cada candle desse, que é cada barrinha dessa, que a gente chama de candle, porque parece realmente uma vela, geralmente tem um corpo aqui, um paviozinho, então ele é um candle, um dos padrões de candlestick. E é interessante, a gente tem aí uma forma de análise desses ativos, como tentar identificar, dentro desse cenário, as melhores projeções, tanto para alta quanto para baixo. Quando você tem um estreitamento, e eu costumo ensinar para os meus alunos o seguinte, pensa que essa situação, essa mangueira, e essa banda de bola, é como se fosse uma mangueira, de um fluxo de água corrente, e de repente você tem uns momentos em que essa mangueira é espremida, certo? Ela tem um... Ela vai sendo espremida, vai sendo espremida, e quando essa mangueira é espremida, de certa forma, além de passar um pouquinho menos de água, você tem uma certa concentração, certo? Você está concentrando uma certa energia, está sendo desviada, do fluxo normal, por assim dizer, você está gerando uma concentração de energia aqui, uma vez que essa mangueira, ela seja destravada, ela seja liberada, você vai ter um aumento muito brusco da movimentação, no termos de fluxo de água mesmo, daquele processo daquela mangueira, para que você possa realmente ter aí uma dispersão daquela energia que estava sendo retida, daquela água que estava sendo contida aqui. Isso faz o quê? Que o movimento posterior ao destravamento dessa energia seja mais direcional. E exatamente o que acontece, ou para cima ou para baixo. O mercado define isso daqui, e geralmente você tem essa percepção muito mais assertiva, quando você vê um transbordamento, digamos assim, para um dos lados, em relação à linha que vai trabalhando tanto a linha superior quanto a linha inferior aqui da banda de Bolling, tá? Então, passou aqui, por exemplo, desse canal aqui que ficou mais estreito e lá veio para baixo e acabou transbordando um pouquinho para cá. O que a gente tem nesse cenário? Uma queda de mais ou menos uns 5,5%, 6% quase em ABF. Para ABF, até uma queda bastante expressiva, se você considerar que é um ativo com a volatilidade tradicionalmente mais baixa, a gente costuma chamar e tratar a BEV e Itaúsa, por exemplo, tendo um comportamento um pouquinho mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais previsível, tá? De preço como uma VOL estacionária, né? Você não tem, assim, oscilações muito absurdas em termos de volatilidade, pode ver que a VOL implícita trabalha entre 23, aproximadamente, até os 40. Você tem ativo, por exemplo, que salta dos 50% lá no caso de Magalu, por exemplo, a gente está sempre trabalhando em alta voltagem de volatilidade. O cenário é que logo após essa dispersão de energia, aí você tem uma movimentação muito grande do ativo e ele volta a lateralizar em momentos posteriores, voltando a gerar, esse movimento acaba gerando o alargamento, né? Dessa banda de bola, mas depois gera uma supressão novamente e isso traz para a gente aí um outro cenário. Por enquanto aqui, vamos acompanhando a evolução e a gente vai vendo que ela segue um pouquinho mais espessa essa linha mesmo e mais uma vez é tomada uma decisão no mercado para uma direção nesse momento aqui, uma direção de baixa. E aí, claro, a gente também considera outros fatores como por acaso ou, por exemplo, essa linha de suporte por aqui, tá? A gente tem um cenário em que topos e fundos são extremamente relevantes para definição de parâmetros de negociação de preço. Aqui a gente percebe que tem um fundo bem firmado, bateu aqui, fez um martelinho e fez um padrão de reversão muito conhecido como martelo de fato nesse momento. E aí a gente percebe que essa faixa de preço que foi segurada de alguma maneira pelos investidores que estavam aqui aceitando até certo ponto a venda do ativo aqui e decidiu-se que não se aceitaria mais que esse ativo caísse abaixo dos 13, por exemplo, 13,70 por aqui e entrou-se um volume de compra muito grande. Claro que isso aqui pode ter efeito de divulgação de resultado da empresa, pode ter alguns outros fatores externos que podem de alguma maneira influenciar, mas na prática você tem ali o cessar fogo, digamos assim, para qualquer um dos lados. Quando a gente está falando de uma projeção de uma tendência de alta, se o ativo encontra uma região de preço em que ele tem dificuldade de romper, a gente costuma chamar de resistência, como por exemplo esse patamar de preço dos 17,50 e que se ele for para baixo e estiver tendo dificuldade de cair de determinado preço, a gente considera que aquela faixa de preço ali é um suporte. Então o ativo fica em geral trabalhando sempre nessas condições de suporte e resistência. Se nós percebemos de alguma maneira uma evolução tanto do processo na tendência de alta quanto na tendência de baixa e a gente define isso daí através de um processo de topos e fundos descendentes ou ascendentes. Nesse caso aqui, o papel fazendo um fundo e um topo que não supera o anterior, depois um outro fundo mais fundo do que o anterior e um outro topo que não supera o topo anterior, você vai fazendo topos e fundos descendentes o que caracteriza uma tendência de baixa. O contrário também é verdadeiro se você tiver topos e fundos ascendentes então subindo então o topo superior o topo desse esse topo agora ele é inferior ao topo próximo e assim sucessivamente da mesma forma com relação aos fundos você passa a ter o ativo atuando numa tendência de alta basicamente essa primeira vista a gente consegue identificar claro que aí existem outros parâmetros como esses que nós observamos aqui de médias móveis e outros indicadores que possam refortalecer a percepção em relação a essa direção que o ativo esteja tomando tá bom? Então nesse caso de lateralização aqui em geral vai gerando uma concentração de energia para depois um rompimento houve sim mais uma aceleração desse movimento de queda já que o ativo estava na tendência de baixo estamos falando aqui na região mais ou menos de março de 2022 aí depois o ativo voltou a subir veja que ficou bem largo aqui as bandas de Borling então a gente acaba não tendo uma definição tão grande voltamos a um cenário de estreitamento um outro estreitamento aqui de banda de Borling em abril e a gente tem o que? mais uma vez o ativo vai ter que tomar uma decisão se para cima ou para baixo aparentemente para baixo o que vocês acham vai subir até essa resistência do 15 ou vem até esse novo suporte nessa região de 12,50 nesse cenário atual aqui está muito mais cara de que vai cair até os 12,70 mas claro pode fazer um rompimento falso que a gente chama assim dele lembrando sempre que isso aqui a gente vai esticando aquele patamar de preço anterior que era suporte lá continua valendo de certa forma continua válido para o mercado muito embora tenha sido rompido aqui fechou-se aqui um outro patamar de negociação que se criou um suporte na casa dos 12,50 posteriormente houve uma recuperação do ativo e aí um novo rompimento dessa vez da resistência então esse suporte aqui funcionou como resistência mas ele na verdade é um suporte realmente mais forte veja o direcional realmente ocorreu até muito próximo tá muito próximo dessa região aqui de suporte anterior então a gente tá falando aqui de um patamar de negociação de aproximadamente 5% né de queda o que que acontece nesse cenário aqui pessoal eu vim falando com vocês aqui perguntei aqui ele sobe cai vem pra cá ou desce pra cá nesse cenário aqui em geral a gente monta uma trava de baixa né porque como a gente não tem convicção exata se o ativo volta a trabalhar nesse cenário maior aqui da resistência ou se ele vem e testa novamente esse suporte a gente costuma atuar com trava de baixa de débito sempre de débito não façam trava de crédito já expliquei aqui inúmeras vezes porque isso não é tão efetivo não é tão assertivo costuma não funcionar muito bem e isso pode prejudicar toda a tua operação muitas vezes aumentando a sua exposição desnecessariamente tá bom então nós temos esse cenário aqui e a gente vai considerando que num cenário desse de queda com o ativo caindo 5% 6% uma trava de baixa dessa provavelmente se tivéssemos feito e faríamos muito provavelmente nessa região aqui entre os 13,50 até os 12,50 que seria realmente esse esse suporte aqui principal a gente teria aí fatalmente uns 80 90% de rentabilidade com seguramente com tranquilidade podemos afirmar isso esse é o grande poder das opções essa gerar essa opcionalidade em primeiro lugar de você assumir posições diversas ou a que a gente pode chamar aqui bidirecionais tanto para um movimento potencial de alta quanto de baixa mas sobretudo você poder colocar em um pouco capital expor pouca grana e verdadeiramente poder multiplicar essa grana bastante bastante muitas vezes então mais uma vez lateralização outra vez aqui e aqui a gente costuma não fazer muita coisa nesse cenário e veja aqui uma tendência de alta sendo ensaiada aqui sobe topos e fundos ascendentes olha que bonito isso aqui então teve uma movimentação bem direcional chegou realmente lá a tocar naquela região dos 15 reais ali aproximadamente voltou a ter um estreitamento já estamos aqui em setembro de 2022 mais um estreitamento que certamente vai resultar em um outro movimento mais direcional olha lá que bacana um rompimento aqui da linha superior veja lá que a gente tem uma movimentação mais direcional e aí a gente entra naquele cenário bacana que eu comentei com vocês do falso rompimento porque que você esperaria aqui nesse movimento no primeiro ponto você não tem como atuar muitas vezes tão antecipadamente de forma que aqui talvez você não conseguisse fazer esse processo e não conseguisse avançar tanto no sentido de aproveitar esse movimento desse candle tão grande e aí provavelmente entraríamos nesse segundo candle aqui que é realmente uma consolidação digamos assim dessa movimentação dadas as circunstâncias você acreditaria que esse ativo poderia continuar subindo até mesmo tocar nesse limite aqui que agora se tornou uma LTA uma linha de tendência de alta que a gente foi traçando aqui só para ter uma identificação poderia tocar lá como uma resistência maior então quando a gente vai trabalhando esse processo a gente vai realmente perceber que aqui a gente teve um rompimento falso a gente foi lá avançou e quando chegou ali parecia que ia avançar mais e não avançou ele voltou era aquela possibilidade que comentei com vocês do rompimento falso então a gente segue de novo bem larga os ativos volta até o estreitamento e assim que tem o estreitamento tem outro cenário aqui um pouquinho mais danoso agora temos o momento atual aqui nós estamos no dia 9 de janeiro temos um cenário bem estreito aqui nessa banda de boliga e teve mais uma posição direcional para baixo por isso levando em consideração tudo isso que a gente está falando ontem na sexta-feira na quinta tivemos um movimento direcional interessante de alta mas a gente como já tem essa ideia de trabalhar sempre o direcional pós-rampimento direcional para um dos lados nas bandas de bora mesmo que esse movimento tenha sido positivo ele foi positivo tendo em vista uma abertura muito abaixo do pregão anterior então a gente teve uma abertura com gap para baixo depois uma recuperação ao longo do dia mas para a gente foi rompido foi vamos dizer assim foi apertado o sinal de alerta de uma queda de abeve nos próximos dias aí que está o cenário em que a gente considera uma posição da relevância da compra das movimentações de putz pode ser compra pode ser venda a gente não sabe e a gente se posicionar de certa forma para aquele movimentação ali se o mercado afundar mais um pouquinho talvez a abeve siga o caminho junto dele e como ele está nesse cenário que a gente já considera uma tendência de baixa que veio trabalhando aqui com topos e fundos descendentes por mais que esteja meio bagunçado isso em razão também da volatilidade do cenário atual do mercado a gente tem que considerar o contexto como um todo de eleições de transição de governo e crise econômica e guerra a gente tem uma série de situações que acabam atrapalhando e muitas vezes gerando ruídos nas empresas que desfavorecem uma análise mais acurada na minha leitura na verdade a gente tem realmente tendo rompido esse suporte aqui espaço para continuar caindo essa é minha percepção não sou dono da verdade não estou aqui para cagar a regra desculpa a expressão mas para ficar aqui pagando de que eu só vou adivinhar a direção do ativo na verdade a gente tem que tomar decisões a vida do investidor é baseada em decisões a todo momento a gente toma decisões e a gente precisa se posicionar e mesmo que o nosso posicionamento seja em não operar porque eu já falei e falo isso com frequência para vocês que não operar também é operar então se nós decidimos porventura não operar está tudo bem também não tem problema nenhum a gente simplesmente fica de fora e não tem problema o importante é não perder dinheiro não ficar aí gastando oportunidade à toa e acabar botando dinheiro onde não der a gente tem que ter essa consciência essa consciência fundamental para que a gente prossiga firme e forte no mercado diante desse cenário então o que que eu produzi e qual que foi a minha percepção em relação a esse movimento gente a gente está trabalhando já há algum tempo na região dos 14 reais com a BEV a BEV tradicionalmente como a gente viu fui resgatando aqui as especificações desde o ano passado mais ou menos entre os 12 13 reais até a região dos 15 e 16 é mais ou menos a faixa que a BEV trabalha então ali nos 12 reais você normalmente compra e ali nos 15 e 16 você geralmente sai do papel a maioria dos investidores acabam trabalhando nesse range com a BEV e acaba tomando geralmente tomando essas decisões como a gente está mais próximo por exemplo dos 12 hoje do que lá dos 17 na minha percepção a gente tem espaço ainda para cair mais um pouquinho e aí eu aproveitei essa movimentação perdão aqui fiz uma travinha de baixa onde que eu coloquei essa trava de baixa para fevereiro eu fui lá e comprei essa do 13 e 32 aqui paguei aqui 36 centavos nessa opção e peguei a do 12 e 32 justamente a opção que foi uma das mais negociadas no pregão anterior deu 3 milhões e 400 mil opções negociadas aqui 3 bilhões de reais aqui praticamente e a gente tem uma situação aqui em que eu 3 milhões desculpa 3 milhões e 400 mil aí a gente teve uma situação na N129 que eu vendi e a vendi por 18 centavos tá então nessa posição aqui eu vendi por 18 a N129 e comprei por 36 a N139 então posicionado numa trava de baixa com 1 real de distância entre os strikes e eu só tive um custo de apenas 18 reais ou 18 centavos isso que é fenomenal e é o que está dentro e o que valida pra gente também esse processo ou processo estratégico da gente saber que a minha exposição máxima em termos de spread na trava é de 30 centavos então a gente perceba que há toda uma metodologia quando a gente fala de método fera não é à toa a gente tem um método em que a gente tem uma estratégia muito bem definida a gente tem disciplina e controle não só emocional mas operacional pra lidar com as nuances do mercado e a gente tem acima de tudo um gerenciamento de risco muito bem estabelecido a gente só faz aquilo em que a gente realmente tem controle tem domínio a gente não pode expor mais do que 30 reais por exemplo numa trava de baixa considerando já essa nova fase da nossa série de 101 milhão e a gente então teria que fazer uma posição por exemplo se eu comprasse a Circo a 18 centavos provavelmente eu estaria comprometendo mais do que eu gostaria em exposição porque eu pagaria 18 centavos aqui se eu comprasse duas opções dois lotes na verdade 200 opções seriam 36 centavos e isso me deixaria numa situação um pouquinho mais confortável e eu ficaria muito exposto no sentido que se eu errasse a estratégia uma compra seco ela é muito atrativa porque você só perde o que você coloca de grana ali e você aproveita todo o movimento direcional do ativo podendo potencializar muito a tua rentabilidade que é muito bacana mas se o ativo não assumir aquela direção ou ele simplesmente subisse nesse caso ao invés de cair apesar dos indicadores inclusive relacionados o próprio POPLAB aqui numa tendência de médio e de curto prazo considerando a tendência calculada na base com base na análise técnica e também dos indicadores de ADX e DI+, DI- também é um indicador que eu gosto de utilizar bastante a gente percebe que sim o ativo tem uma inclinação certa para baixo o que provavelmente vai validar que a gente consiga fazer uma estratégia dessa se tornar mais assertiva tá bom? e aí com 18 reais aqui exposto entrava ao invés de fazer 18 reais exposto a seco até porque no momento da montagem não estava 18 reais essa posição não estava em 18 centavos ela foi na hora que eu botei a ordem essas opções estavam mais ou menos com 23 tanto é que fechou lá 23 centavos estava com 19 20 centavos aí ela caiu um pouquinho foi lá 18 executou no final do pregão fechou em 23 centavos essa N29 e a N139 o último negócio foi 35 mas chegou a dar também uma valorizadinha que na verdade aqui teve negócio por mais tempo do que essa então aqui deu uma estabilizada no 35 por isso que a gente teve uma atuação aqui no 36 e essa do 18 subiu para 23 não somente pela movimentação um pouquinho maior em relação a procura por termos essa negociação um pouco de um volume um pouco maior nesse ativo quanto em especial porque aqui deixou de ter negócio sempre que você verificar o último essas posições aqui de preço dos ativos considerem que talvez o preço entre elas esteja um pouco desajustado se você considerar por exemplo aqui ó 24 centavos daqui para cá tem 3 centavos de diferença aí daqui para cá você tem bastante tem 8 centavos de diferença não deveria ser tanta diferença deveria ter um certo padrão de 3 a 4 centavos no máximo de distância entre um strike e o outro se você considerar que a distância dos strikes também é exatamente a mesma então não tem por que ter essa distorção muito provavelmente é porque uma dessas opções provavelmente nesse caso aqui essas duas tanto a N129 quanto a N134 tiveram negócios depois dessa última negociação desses outros ativos aqui da N137 e 139 porque esse preço ficou estagnado ali no último negócio enquanto as outras continuaram tendo negócios se valorizando fatalmente essas também estão valendo mais do que estão sendo demonstradas aqui agora mas não tiveram um negócio por isso não estão sendo apontado aqui o valor de último negócio maior de maneira a conferir equilíbrio para essa orientação de preço aqui então são coisas importantes a gente deve olhar deve observar muitas vezes passa despercebido pouca gente fala sobre isso e é bom a gente estar sempre observando essas questões práticas que são também tão fundamentais quanto você saber a parte conceitual ou até mesmo a questão da estrutura como tudo tá bom na prática o que acontece como trava eu diminuo um pouco do efeito do teta na minha estrutura então a exposição a perda potencial ela diminui bastante só você observar aqui que o teta dessa N128 é mais ou menos 88 centavos e tá dando positivo aqui porque eu tô vendido mas se eu tivesse comprado eu teria um teta de 88 centavos já ao contrário dessa posição aqui tá dando um teta de apenas 11 centavos então se você considerar a exposição financeira e o potencial depreciação desse ativo vale muito mais a pena expor-se em trava porque eu também continuo arriscando 18 centavos só mas aqui muito facilmente entre aspas com uma pequena movimentação do ativo saindo do 1388 vindo até os 1232 que de fato se a gente observar pelo ponto de vista gráfico é de fato um objetivo interessante porque a gente tem justamente nessa região de 1245 por exemplo um suporte muito bem estabelecido aqui de ABV se ela cair porventura despencar digamos assim a gente tem esse cenário aqui de precificação que pode vir a ser alcançado pelo ativo muito em breve então toda essa explicação pra dizer o que se porventura a ABV der sequência nessa tendência de baixa realmente cair mais um pouquinho o que nós temos aqui se ela cair aqui mais uns 3, 2%, 3% vem pra 13,50 e na minha estrutura se a ABV cair pra 13,50 aproximadamente mas passando alguns dias a gente vai ter mais ou menos 13 reais pode vir a ter um ganho bem interessante num ativo mais ou menos 17 reais seria quase 100% aqui daquilo que a gente está posicionado então são situações que a gente tem que observar pra que a gente possa montar os nossos trades aí com um pouquinho mais de assertividade isso é bem importante tá bom deixa eu verificar aqui o Paulo fez uma pergunta muitos se orientam por notícias já logo cedo qual o melhor horário pra operar tendo em vista essas oscilações em jornal depende Paulo depende da sua intenção né com relação a jornal muita gente que lê jornal se baseia por notícias geralmente se baseia tenta fazer suas operações logo nos primeiros minutos do pregão né entre 10 e 11 e meia eu não costumo atuar muito nesse horário não tá eu normalmente utilizo esse horário pra avaliar o tom de nervosismo do mercado eu gosto de dizer que se você quiser operar especulativamente pensando em operações bem mais curtas aí sim faz sentido você entrar já nos primeiros minutos do pregão talvez você queira fazer um day trade queira aproveitar essas notícias a tua percepção do viés do ativo ou do mercado como um todo pra uma operação mais curta aí faz sentido operar nos primeiros minutos talvez levar essa operação aí até a metade do dia talvez até o final do dia talvez até permanecer posicionado também seria interessante mas na prática se você quer fazer uma exposição um pouquinho mais longa se o teu objetivo é um swing trade talvez de três semanas talvez um mês um mês e meio ou até mesmo uma posição um pouco mais longa fazer uma posição mais longa ainda pra um ano dois anos de exposição isso talvez eu considero o melhor horário pra fazer essas operações entre meio dia e duas horas da tarde porque em geral você tem aí uma queda da vamos dizer assim da liquidez de fato tem né porque é o horário do almoço o pessoal para pra almoçar né em geral só deixa os robozinhos lá atuando então você vai ter uma incidência muito maior de robô por ali mas na prática você consegue perceber se você observar até tira essa semana pra você dar uma olhadinha e você vai ver o seguinte os ativos que começam muito fortes com uma precificação geralmente até meio distorcida né os ativos que estão ali começando logo no início do pregão muito alta 3, 7% 5% na metade do dia quando você tem essa esses vacilamentos está esvaziando mesmo o número de investidores diminuindo o número de investidores mantendo apenas aqueles robôs ali em operação você vai ver que esse esse ímpeto ele vai diminuindo naturalmente então o ativo pode estar valorizando 7, 8% na abertura do pregão daqui a pouco na metade do dia entre meio dia e duas horas você vai ver que aquele ritmo ele desacelera um pouco e aquela valorização que era de 7, 6 passa a ser de 3, 4 às vezes até chega próximo da estabilidade pra depois voltar a se valorizar novamente no final do pregão quando as pessoas voltam a operar novamente aí você vê que a coisa volta a andar ou o contrário também é verdadeiro muitas vezes o ativo tá tomando pancada logo no início da manhã e de repente aquela pancada diminui um pouquinho na metade do dia mesmo que volte a apanhar na sequência do dia geralmente aquela oportunidade você já tem é só você ficar atento e saber o que você quer fazer quero comprar e aproveitar que ela pode se valorizar novamente se aquele ativo que já valorizou um pouquinho e deu uma arrefecida pra depois voltar a avançar ou vice-versa você quer atuar no sentido contrário o ativo tava sendo esmagado deu uma melhoradinha na metade do dia tu quer continuar apostando na pancada que o pessoal vai dar no ativo você vai lá e compra uma putzinha ali ou monta uma travinha de baixa naquela posição há casos raros eu não aconselho exatamente mas isso teria que ter um pouquinho mais de perícia e também um pouco mais de estômago em que você consegue até montar travas interessantes nesse sentido no sentido de por exemplo você quer montar uma trava de alta ou de baixa e tem essa movimentação mais positiva no início do pregão você vai lá faz uma posição quem tem essa condição e habilidade também até a percepção do mercado pode chegar lá e fazer uma venda eu já fiz isso algumas vezes e aproveitar a valorização por exemplo da call e eu vou lá vendo a call no início do pregão chega ali na metade do dia que ela dá aquela arrefecida eu vou lá e compro uma call para fechar a trava e a gente tem uma situação em que a gente se beneficia desse movimento para fazer um spread um pouco melhor não é aconselhável estou falando isso só para título de curiosidade para quem tiver interesse em avaliar talvez até quem já seja um operador mais experiente um trader mais experiente possa também perceber que há possibilidade disso trava em geral a gente sempre abre e encerra travado não tenta ficar encontrando melhores momentos para forçar um spread para que seja mais favorável em geral mais seguro mais proveitoso que você monte exatamente naquele momento mas a circunstância do mercado em especial nesse sentido talvez para poder encerrar uma borboleta por exemplo algum outro trade intervalo a gente se faz sentido você aproveitar essas movimentações do intraday ali para poder conseguir uma posição um pouco melhor seja para mitigar um pouco o risco diminuir o teu prejuízo seja para melhorar e potencializar o teu ganho também é interessante observar e considerar essa possibilidade muito obrigado aí Paulão pela participação Emerson está perguntando Diogo opções de dólar futuro você também vai operar Dolfoot eu não faço operações devido aos valores não tenho essa intenção Emerson o Dolfoot ele é muito estável é muito volátil foge um pouquinho do nosso foco estratégico sabe eu não tenho pretensão de atuar com opções de dólar por enquanto não me chama mais a atenção por mais que também seja bem volátil mas é um mercado que ainda é emergente a gente está buscando aprofundar os nossos conhecimentos para tirar proveito principalmente mais no futuro as opções de cripto tá então o que a gente vai atuar na nossa série ao longo do ano é a exposição em opções de mercado americano através da textbooks lá e posteriormente com as opções em cripto a gente está conversando com um parceiro nosso especialista bem fera que vai nos ajudar a introduzir a nossa galera a nossa comunidade nesse universo também de opções de criptomoedas tá bom aí ele comenta que às vezes você tem alguma maneira de não chamar tanta margem e tal acho até bacana interessante tem possibilidade de diminuir um pouquinho a chamada de margem mas não sei se vale se compensa o estresse não tá eu prefiro focar nas opções de ações tá bom deixar meu abraço aí pro Josué também tá por aí Josué paz seja muito bem-vindo tamo junto um grande abraço e com isso galera eu também vou me fazendo o mesmo que o Romulo tá fazendo ele que tava fera com a gente aqui também trabalhando sabe que a gente tá quatro horas falando sem parar né brother não é fácil mas eu quero agradecer a presença de todos a participação e o carinho de todos vocês acompanhando o nosso trabalho pedir e encarecidamente que vocês continuem aí curtindo os nossos conteúdos se inscreva no canal se você não é inscrito compartilha o nosso conteúdo com a galera aí que você conhece pra que mais pessoas possam aprender sobre o mercado volto a reforçar a possibilidade de você fazer sua assinatura nosso reality 100 milhão e passar a conhecer mais vamos dizer assim por dentro a nossa estratégia nosso método fera como a gente consegue multiplicar muito exponencialmente o nosso capital assumindo um risco muito pequeno nas nossas operações tá bom um grande abraço pra vocês uma ótima semana vamos ficar atentos amanhã às 10 da manhã teremos live novamente aqui nesse mesmo canal e estaremos juntos para perceber a direção do mercado logo no início da semana um grande abraço fique com Deus e vamos pra cima valeu galera fiquem com Deus tchau tchau